Bom dia meus irmãos, a palestra de hoje estava a cargo do nosso irmão André de Severínia e ontem ele ligou que foi convocado para as eleições e não pôde, então vocês perdoem, mas é debate pronto, nós pegamos duas lições de Emmanuel e nós vamos falar hoje sobre a responsabilidade, sobre o emprego da palavra, no evangelho de Jesus, aliás os discípulos de Jesus eles eram muito interessantes, cada um tinha, todos nós claro, temos uma personalidade, cada um agia de uma forma diferente do outro, o Tiago era um discípulo especial, era cristão, mas ele tinha ainda muito apego ao passado, ao Velho Testamento, isso foi necessário porque diante de muitos problemas, de muitas dificuldades porque enfrentou o cristianismo, era necessário que ele agisse dessa forma, então se nós pegássemos a carta do Tiago, que é pequenininha, ele fala alguma coisa sobre a palavra, a prática do falar, a responsabilidade com o falar, nós vamos ver logo no início que ele diz, eu sou ótima para essas coisas, que ele diz, a língua também é fogo, mas para a gente entender, por que, em que condições que ele falou isso, olha o peso da palavra, por que ele falou isso, então ele diz assim, meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo, não seja você mestre, não seja a tua palavra tão dura, porque nós vamos responder por ela, todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refriar todo o corpo, então aqui ele nos avisa de que todos nós tropeçamos na palavra, todos nós falamos aquilo que não devíamos falar, só que, se nós conseguíssemos não errar, nós seríamos homens perfeitos, ora, quando pomos, todos tropeçamos, ele diz, quando pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo, ele diz, o homem coloca um freio na boca de um cavalo, quando ele puxa esse freio, ele consegue dominar o cavalo, vede também os navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme que se voltam para onde queira o impulso do timoneiro, navio monstruoso, tem um leme e esse leme pequenininho dirige esse navio para tomar o rumo certo, assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas, vê de quão grande bosque, um tão pequeno fogo incendeia. Compara o fogo, então, nesse instante, ele disse, o que você fala tem um poder tamanho que você pode botar fogo num bosque, incendiar uma população. A língua também é fogo, monto de iniquidade situada entre os nossos membros, ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e, por sua vez, inflamada pelo, ele adora a palavra inferno. Aqui ele está falando da maledicência, ninguém domina a língua. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa? Aí está. Muito bem. Ninguém melhor que Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, para nos dar uma noção do que o Tiago quis dizer com essa lição. Então, na análise do benfeitor, ele diz o seguinte, que todos os problemas, todas as hecatombes do planeta, geralmente, começam no mau uso da língua. Emmanuel diz como Tiago, ela está posta entre os membros como leme da embarcação poderosa. É isso que Tiago diz, a língua tem recursos de criar, detém a centelha divina do verbo. Mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante e, por isso, vemos lá à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, amíngua de humildade e amor. Olha que coisa fantástica. Então, com a língua, nós podemos falar. Ela é um leme. Nós podemos falar. Nós podemos fazer o mal, mas nós também podemos fazer muito bem. Nós podemos ser maledicentes, mas nós podemos também criar coisas boas. É a palavra que diz, eu te amo. E a palavra, com essa mesma palavra, nós dizemos, eu odeio. É a força da palavra. Com a palavra, nós educamos, nós ensinamos. Com a palavra, nós criamos tudo o que há de bom, mas é também com a palavra que nós destruímos. Então, pensemos no que nós estamos fazendo da nossa palavra. Jesus disse, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, nós precisamos de ver o que traz o nosso coração. O que nós vamos falar, se nós vamos criar ou se nós vamos destruir. Jesus falou. Jesus falou e ele só ensinou. Jesus não escreveu nada. Ele exemplificou. Então, nós temos uma filósofa, a Marilena Schaui. Ela diz que ele foi tão importante, mas tão importante, que a história é contada antes dele e depois dele. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ele foi um divisor de águas. Não escreveu. Falou e exemplificou. Por isso que todos os outros que vieram antes dele, passaram. Porque falaram muito bem. Mas nem sempre, nem todos, aliás, nenhum deles, exemplificou como exemplificou Jesus. O oitavo mandamento do decálogo, da lei mosaica, está lá. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, desde Moisés, já houve um chamamento para que nós refreássemos a nossa língua. É importante que nós domemos a nossa vontade de fazer o mal. E pior ainda, que nós façamos o mal através da nossa palavra, da nossa língua. Nós nunca prestamos atenção no que seja pré-conceito. Nós temos o conceito de uma coisa sem conhecê-la. Por exemplo, uma pessoa existe, excelente pessoa. E aí vem uma outra e diz, mas você conhece tal pessoa? Ela é isso, isso, isso. E já dá uma geral do que seja a pessoa. Nós, como pré-conceituosos que somos, nós já tomamos aquilo como verdadeiro. E já vamos conhecendo a pessoa, julgando antes de conhecê-la. E Jesus, então, nos dá o exemplo de não sermos pré-conceituosos. O apóstolo Paulo diz que ainda que nós falássemos a língua dos anjos, se nós não tivéssemos amor. Amor é caridade. O lema da doutrina espírita é, fora da caridade não há salvação. Fora do amor, fora do bem-querer não há salvação. Sabe o espírita também que existe a lei da ação e reação. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, por tudo aquilo que nós criamos. A palavra é criadora. Quando nós estudamos a doutrina de Jesus, quanto mais nós lemos, a gente vê o tanto que nós não sabemos. Quanto mais a gente vê a experiência dessas pessoas que nos antecederam. A exemplo de Públio Lentulus, o nosso Emmanuel, em há dois mil anos, tinha a filha com o corpo coberto de lepra. A ranceníase, a doença sem cura. E um dia às escuras ele procura Jesus. E tem uma conversa memorável com o Cristo. E Jesus disse para ele, que ele podia naquele momento, aceitar a verdade, o convite para a verdade. É a palavra criadora. Se ele não compreendesse naquele momento, provavelmente ele necessitasse de milênios para compreendê-lo. Então, é esse Públio Lentulus, que naquele instante, tolhido pelo orgulho, não aceitou Jesus. E hoje é esse benfeitor, que a duras penas, a duras penas, venceu o orgulho, venceu as dificuldades. E aceitou a palavra divina. E Jesus nos convida todos os dias. Antes foram essas pessoas. Começou com os apóstolos, doze. Um após outro, recebeu o convite divino. E hoje, com a palavra divina, nós somos convidados. Só que nós somos convidados e já temos exemplos valiosíssimos. Então, vai depender de nós como aceitar esse convite. O espírita, de um modo geral, lê, estuda. E nós temos um grupo de estudo de quase nove anos. Nós estudamos os livros, os livros de Emmanuel, os romances de Emmanuel. E depois, nós começamos a estudar a obra de Ivone Pereira. Porque estudo significa começar do começo. Então, nós começamos do começo. Começamos do evangelho. Paulo Estevam, há dois mil anos. Cinquenta anos depois. Ave Cristo. Renúncia. Recordações na mediunidade. Devação do invisível. O cavaleiro de... Nas voragens do pecado. O cavaleiro de Numiê. O drama da Bretanha. Para poder ter um preparo para ler e estudar memórias de um suicida. Porque, do contrário, se nós não tivermos uma base. Se nós não tivermos equilíbrio para ouvir a palavra daqueles que sofrem. Para ouvir o testemunho daqueles que sofrem. Nós não teremos equilíbrio emocional. Para ouvir o que eles têm a nos dizer. Então, é muito importante nós pensarmos no que nós temos feito da nossa vida. Através desse dom. Porque o Emmanuel é interessante. Ele começa uma lição falando do dom da fala. Do dom, do ouvir, do pensar, do andar. Então, nós temos dons. O que nós estamos falando, fazendo dos dons que nos foi legado. Então, diz-nos Emmanuel. Que nasce a guerra dos interesses criminosos insatisfeitos. Através das conversas. Através da fala. Através de mentes doentias. Nasce a guerra. As grandes tragédias sociais se originam em muitas ocasiões. Da conversação dos sentimentos inferiores. Aqui também ele nos fala da maledicência. Da maledicência. Poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado os seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. Nós falamos com tanta facilidade do outro. Nós ferimos com tanta facilidade. E nós não temos ideia do estrago que nós fazemos. Eu sou profissional da educação há 45 anos. Já falei para vocês. E vou desencarnar a hora que Jesus disser, chega. Vou parar a hora que Jesus fala, chega. Desencarnei. Aí não vou mais. Porque eu amo gente. Eu gosto de pessoas. Eu não gosto de coisas. Gente que responde. Então, com uma palavra, você pode fazer com que aquele aluno que pensa que não é capaz, você pode levantar o ego da pessoa e a pessoa se sente capaz. E nós somos capazes também de destruir. Eu sinto uma pena muito grande de eu não ter notado grandes coisas que já me aconteceram. Lembro de algumas, mas que não vem aqui ao caso. Só que muitas coisas interessantes. Nós falamos, dando aula. E os alunos vêm depois e repetem. Também tem aqueles que não entendem. Não tem importância. O que importa é que você desejou e fez o bem. O que importa é que nós gostamos, amamos a pessoa. E o pouco de bom que nós temos, nós temos que passar adiante. Temos que tomar muito cuidado do que nós fazemos do nosso trabalho. Principalmente nós que tratamos com pessoas. Nós podemos não acusar e nem ferir. Nós podemos dar rumo na vida das pessoas. Então, muitas vezes, alunos, principalmente mulheres já com uma certa idade, 40 ou 50, dizem, professora, eu vou parar. Não aguento mais. Não para não, minha filha. Nós não sabemos o que vai ser no futuro. Mas eu não vou precisar desse diploma. Quem é que sabe se nós vamos precisar ou não? Não é? Então, nós temos que aprender, que estudar. E muitas vezes, aqueles que falam que não vão precisar do diploma, são os primeiros que o usam. O saber, o estudar, não ocupa lugar. Só faz com que a gente cresça. O discípulo sincero nos diz, Emmanuel, encontra nos apontamentos de Tiago, uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chega a noite de cada dia, é justo, interrogue a si mesmo. Quem é que pode dormir, botar a cabeça no travesseiro e fazer essa pergunta e ter o coração tranquilo? Terei hoje utilizado a minha língua, como Jesus utilizou a dele? Está lá em Pão Nosso, do Emmanuel. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra ruim, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Para Emmanuel, o gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. A melhor coisa do mundo para os jovens, aproveitem a família, os irmãos. Enquanto dá tempo. Porque a melhor coisa do mundo, os amigos, enquanto dá tempo. Para que a gente converse retamente, tenha palestra edificante com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Na minha idade, nós começamos perdendo os pais, os irmãos. E agora, eu já estou naquela de ouvir fulana. Sabe quem morreu? Eu falo, meu Deus. Quando, e eu? Quando que vai ser a minha vez? E recentemente, tenho aqui duas amigas que conheceram. Desencarnou a Sônia, uma amiga minha. Foi professora de primeiro ano do meu filho. A quem eu devo muito, muito. Porque professores são muito especiais. E essa pessoa era maravilhosa. Na escola em que nós trabalhávamos, ela ficava com uma classe, porque escolhe na frente os professores com mais tempo de serviço, com mais pontos. E ficava para ela aquela classe, a terceira classe do primeiro ano. E eu chego nessa classe e falei, eu vim ver a sua classe. E ela, então, pequenininha, ela conseguia ser menor que eu. Ela, pequenininha, olhou e falou assim para mim, olha os meus anjos. Eram crianças felizes. Estavam lá, eu olhei os anjinhos, tudo sentadinho. Falei, meu Deus, é aqui que eu ponho o meu anjo. E, por isso, o meu anjo foi a criatura que mais me marcou. E nós trocávamos elogios, porque eu fui professora dos três filhos dela. E ela foi professora do meu filho. E essa amiga desencarnou no final de julho. Foi fazer uma cirurgia e desencarnou. Mas ela não estava, ela estava preparada para cirurgia e não para morte. Mas era a católica mais espírita que eu já conheci. Ela trabalhava na casa espírita com uma das abelhinhas de Jesus. Era ela que fazia a maior parte desses crochês maravilhosos nas toalhas que vocês compraram. E fazia o trabalho de graça. Era ela que vinha sorrateiramente ouvir as palestras de quarta-feira e me dizia, Rosalina, a doutrina espírita é maravilhosa, mas eu ainda não consegui me desligar da minha igreja. E eu dizia para ela, mas quem disse que você tem que deixar a sua religião? O que eu disse para vocês hoje, eu disse a ela. Você é a espírita, você é a cristã melhor que eu conheci. E quando eu queria ter uma palestra edificante, quando eu queria encontrar uma amiga, eu ligava para essa amiga que tinha ouvidos de ouvir, que não era maledicente, que era mãe, quantos amigos nós podemos dizer que nós vamos ligar e ouvir do outro lado, oi minha amiga, que saudades. Então é importante as palestras edificantes, é importante que as pessoas se lembrem de nós, como pessoas que mudaram as suas vidas, que não viu os poucos defeitos que nós ainda carregamos, porque não sei se vocês ainda perceberam, mas hoje, meus irmãos, nós temos muito mais qualidades do que defeitos. E os poucos que nós temos, nós temos que ir aparando, cortando, com dificuldade, mas nós vamos conseguir, nós chegamos lá. Nós estamos na transição planetária. E nessa transição, nós temos que fazer o nosso estudo. Porque não é Deus que nos cobra, é a nossa consciência culpada que nos cobra. É ela que nos mostra onde estão os nossos defeitos. E ninguém melhor nos conhece do que nós mesmos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida. tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Então é com a palavra que se faz tudo isso. Jesus legou o evangelho ao mundo conversando. Não foi Jesus que legou as bem-aventuranças? Não foi Jesus que nos convida, convida os aflitos? Ele fala que o que ele cobra, que o jugo dele é suave, que o fardo dele é leve, vinde a mim todos que sofreis. Olha que coisa linda. Ele usou o verbo para fazer o convite e esse convite já nos abraça. Porque nós vamos lá e nós nos encontramos entre os sofredores. É tão atual o seu convite que todos aqueles que o aceitam nunca mais serão os mesmos. Gandhi disse que se se perdessem todos os livros que se escreveram no mundo e sobrassem só as bem-aventuranças, nós não precisaríamos de mais nada na terra. Então Jesus falou, Jesus curou, Jesus modificou. Não esperemos que o outro se modifique, porque se nós vencermos a nós mesmos, nós já teremos feito uma grande coisa na terra. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Todos aqueles que já se modificaram, que ouvem o mal, mas não passam adiante. Todos aqueles que prezam ouvir, entender, internalizar. Então esses já estão preparados para o crescimento. Jesus, Maria e Marta. esse é um ensinamento fantástico. Quando Jesus está falando, explicando, falando das coisas do reino dos céus. Maria está escutando aos pés de Jesus, bebendo as palavras. E Marta então diz para ele, Senhor, mas não é hora da Marta vir me ajudar, eu tenho serviços. Ele fala, Marta, Marta, para esquecer os afazeres da casa, e prestar atenção nas coisas dos céus. Nós nos preocupamos com as coisas do mundo, da carne, e na nossa morte, e a nossa bagagem, o que nós vamos levar na nossa bagagem. Eu fico pensando, na luta dos homens pelo poder. quanta maledicência, quanta maldade, só que nós seremos responsáveis por tudo aquilo que falarmos e fizermos. Por isso que Jesus disse, seja o seu dizer, sim, sim, não, não. Jesus também afirmou que nós não sairíamos daqui sem pagar o último ceitio, a ínfima, o ínfimo valor da moeda, o mais pequeno erro que nós fizermos. Nós vamos ter que repará-los todos. Então, por que persistir no erro? É no nosso perispírito que vai mostrar o nosso brilho ou as nossas manchas da maldade. Então, é essa bagagem que nós vamos carregar. E nós vamos ser responsáveis por tudo aquilo que falamos e fizermos. Além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo-os às maiores torpesas. Então, aqueles que desfiguram a palavra são os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Meus irmãos, nós somos pessoas encarnadas, estamos na terra, então, todos nós estamos sujeitos a tudo. E conforme o tempo vai passando, nós vamos envelhecendo e vai arrefecendo dentro de nós os ímpetos da juventude. E há poucos dias atrás, eu fazia parte há muitos anos, na década de 70, 80, da Mocidade Espírita Rio Preto, e nós tínhamos hinos maravilhosos, nós cantávamos hinos maravilhosos. E um desses hinos era Mocidade, era uma exortação à Mocidade. E eu disse a uma pessoa, falei assim, olha, tão lindo o hino, gostaria muito de ouvir as pessoas cantarem nos dias de hoje. E a resposta do não tão jovem assim, perguntou para mim, Rosalina, está escrito esse hino num papiro? chamou-me de velha. E eu pensei, olha como eu cresci, meu Deus, pensando dessa forma, não vai chegar na minha idade. Agredindo, porque ser, chegar à idade de 60, 70, 80, 90, é benção divina. Porque diz-nos Emmanuel, que se a gente soubesse o quão importante, alguns segundos ainda na carne, eu nunca vou me esquecer disso, nós não pediríamos a morte, porque o sofrimento do outro lado é muito maior do que desse lado. Refremos a nossa língua, os nossos pensamentos e não firamos ao outro, de forma alguma, nem palavras e nem com gestos. Não vai nos tornar santos, mas vai nos fazer melhores hoje do que fomos ontem. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás reconhecido. Eu fico pensando, atualmente nas escolas com inclusão, existem as crianças que não falam, os jovens que não falam. Eu tive cinco alunos que não falavam, que não falam. Desses cinco, três terminaram o curso e uma delas muito interessante, muito engraçadinha. E toda vez que eu falava, eu não entendo a língua de sinais, a gente precisava de aprender, mas eu não sei a língua de sinais. Mas a vontade que ela tinha de falar, ela abria a boca, a hora que ela queria falar alguma coisa para mim, ela abriu a boca, mas o som não saía. Inteligentíssima. Aí escrevia, com dificuldade, mas escrevia. E eu como espírita, que sou espírita, danado, ficava pensando, meu Deus, tão lindinha, o que você fez, minha filha, com o dom que Deus te deu. Vem com a vontade de expressar, e não pode, está tolhido, só para passar medo. Então, pensando nisso, cuidado, pode ser que a gente venha sem sem esse dom. É importante, porque pela conversação nossa, nós seremos reconhecidos. Muito bem, para encerrar, eu gosto muito do irmão X, e ele fala dos três escrivos. Irmão X, espírito, né, Humberto de Campos, uma pessoa manda uma carta para ele, e ele acaba recebendo essa carta. E essa pessoa estava com um problema na casa espírita. E ele pergunta, ele diz assim, que fazer irmão X para desmanchar a trama de intrigas que nos sufoca a instituição dentro da casa espírita? Dia a dia cresce o diz que diz. Enquanto isso ocorre, a treva da obsessão em nossas bandas parece tiririca em terra largada. É perturbação trazendo perturbação. Que medida nos aconselha? Que ideia renovadora você nos dá? Gente, era o problema numa casa espírita. Então, era tanta conversa, vocês conhecem tiririca? Ela tem uma batatinha que vai emendando uma na outra, que, meu Deus do céu, é difícil tirar. Então, ele falou assim, é mais difícil do que parece tiririca em terra largada, que ninguém cuida. Então, é um problemão. Irmão X disse, conselhos, meu caro, não os tenho. Os princípios salvadores do evangelho de Jesus falam por si. Jesus nos falou, Jesus não escreveu nada, nada, ele só exemplificou, só falou e deu exemplo daquilo que falou. Não é? Mas ele disse, eu posso contar-lhe a antiga lição que vários escritores atribuem a Sócrates. Muito bem, vocês sabem que o Sócrates foi um dos precursores do cristianismo, está lá no começo do evangelho. Tudo que Jesus falou, o Sócrates também falou. Está no evangelho de Jesus. Com uma diferença. Ele também não escreveu, só que ele não exemplificou como Jesus. Né? Mas ele foi precursor do Cristo. Um homem de valor. Tudo que nós sabemos dele foi o que Platão, o seu discípulo, nos negou. Mas dele mesmo, a gente não sabe, ele não escreveu nada. Muito bem. Um homem chega esbaforido e diz para ele, escuta Sócrates, na condição de teu amigo, tem alguma coisa de muito grave para dizer-te em particular. Espera, já passaste o que me vais dizer pelos três crivos? O homem ficou estupefato. Três crivos? Eles não sabiam o que era isso, né? Observemos, diz o Sócrates, se a tua confidência passou por eles. O primeiro crivo é o da verdade. Tem certeza do que vais me comunicar? O homem responde, bem, assegurar mesmo, não posso, mas ouvi dizer, exato, de Sócrates, peneiraste o assunto pelo segundo crivo, que é o da bondade? Ainda que não seja real, será pelo menos bom o que me queres contar? Hesitando, o homem replicou, isso não, muito pelo contrário. Ah, tornou sábio, então recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade, e notemos o proveito do que tanto te aflige. Útil? Útil não é. Era uma fofocona daquelas, uma maledicência muito grande. Bem, rematou o filósofo num sorriso, se o que me tens a confiar não é verdadeiro, nem bom, e nem útil, esqueçamos o problema, e não te preocupes com ele, já que de nada vale em casos, sem qualquer edificação para nós. Irmão X encerra a lição de Sócrates em questões de maledicência, afirmando, se pudermos aplicá-la, creio que teremos aplicar esse conto, esse caso, creio que teremos ganho tempo e recursos preciosos para rearticular o serviço, refazer a paz, realizar o melhor e seguir para a frente. Está lá em Aulas da Vida do Irmão X, Chico Xavier. Que nós possamos, meus irmãos, refletir no que nós lemos, no que nós estudamos e ouvimos hoje. Que neste dia tão especial para todos nós brasileiros, que nós possamos ouvir a nossa consciência, a nossa voz interior, pouco verbalizar, mas com Jesus realizar muito. Que a paz de Jesus seja com todos. gente, desculpem a palestra, a palestra, a fala, a aula, mas foi de ontem para hoje, não deu. a aula. Obrigado.